Fundado em 86, o Rancho Eldorado trabalha com hospedagem e treinamento de animais, além de venda de quarto de milha e pente horse. No Aras você encontra animais de alto nível descendentes de grandes campeões. Vamos mostrar um pouco dos nossos animais, nosso plantel. Temos aqui uma égua filha do Delta com a égua Sanjay, já ganhadora de várias motos, carros, na prova de laço. Essa aqui, o pai dela já ganhou mais de 300 mil dólares nos Estados Unidos. E essa outra aqui, a família dela já ganhou mais de 200 mil dólares também. Para quem quer conhecer o local, uma boa oportunidade será a primeira Copa Rancho Eldorado em dupla. A competição será realizada no dia 9 e 10 de novembro. A primeira Copa do Rancho Eldorado, mais de 112 mil de prêmios. A gente tentou abrangir vários laçadores que hoje são baseados no handicap. e tentamos pegar todos os handicaps possíveis. A gente fez o handicap 9, o handicap 5 e a prova do handicap 3. O Rancho também vai fornecer um show ao vivo para o cantor Lafayette, no sábado. Estão esperando vocês para todos esses eventos. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti